Tô uns trago num cigarro na cadeira de balanço Meus pensamentos, mente, stressa, inimiga da previsão Caos, casos sem soluções, pressões, demonstro nas expressões Liberdade sem expressão, falta de uma ação, reação à solidão Sem noção da nação, quero atacar o coração, louco só que não Socos na minha cara, cara, olha lá Ele tentando me intimidar, chegando a incomodar Penso em mudar pra um novo lar, não posso parar Quem é que vai continuar? Só sabe parar Eu paro pra pensar, analisa até o seu analisar Sinto seu olhar, me olham e não conseguem me peitar Ela me peita, peito no peito, só faltou aquela dose de respeito Choro não, desabafo em casa, tudo mufado Cada um no seu quadrado, todos foram enquadrados Enquadrados, rodeado de todos os lados Lados esse que não conheço, o início de um desfecho Fecho os olhos e vejo, ela me pede com desespero Tenho dó quando olho no espelho Porque o dia inteiro da queda inteira Só não se manifesta, hoje vou pra festa Meu mano, precisa de uma cesta de amor Sem caô, não quero notar de cem E o amor, quero também, logo menos Chega o carrão pra andar com os fechadão Fechadão, só se for as portas pra salvação Chorei, respirei, pensei, sei que tá trita Não abaixa a cabeça Cabeça MC O início de um novo fim Cabeça MC O início de um novo fim Cabeça MC O início de um novo fim Como médium, os espíritos falam comigo Se dizem até ser meus amigos Pois é, foi isso que disse Chico Xavier Não importa o que vier Do mais rico ao mais valé Fé mané Que talvez more em um condomínio Só que ele vai ralar Pra lá eu vou orar sem cessar Mesmo que ele não seja bom Foda-se, conto com o meu dom Que não é um conto Ele é verídico Chego, faço e pronto Como um jurídico Rídico, não quero ser Sem temer, fora temer Dona Maria me ensinou a crescer Que a vida só devemos agradecer Então Dona Maria só agradeço a você Agora sou livre pra voar Me expressar Mesmo que tudo tente me limitar Mide a sociedade Vai tentar parar Pode anotar Antes que também Tente te manipular É, Varo Music Record, parceiro